Música Michel Kleber Brasil de 22 anos é suspeito de ter assassinado com uma facada no peito a esposa Edivani da Silva na noite de quarta 21 de dezembro O crime aconteceu na residência onde o casal morava na rua 10K no bairro São José 4 na zona leste de Manaus A mãe da vítima Ivanilza da Silva falou que a filha já vinha sofrendo ameaças do marido Só desde que se meteu com ela, vou ele bater nela Batia muito, ela só vivia roxa Eu pedia para ele que não fizesse isso para ela Porque se o pai dela não estava vivo, como que ele só queria bater nela? Eu que era mãe dela, não dava nela Ele disse que ele bate só ia deixar quando ele matasse ela De acordo com a polícia, Michel teria assassinado Edivani porque ele suspeitava de uma possível traição dela com outra mulher O suspeito vai ser encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Eu estou me preocupando com outra mulher Eu estou me preocupando com a Indonesia Obrigado.